Em 2016 foi um ano muito difícil, tivemos a questão do impeachment que praticamente paralisou o país e após o processo do impeachment nós estamos aí com algumas questões polêmicas que foram votadas e que criou uma crise institucional entre o poder legislativo e o poder judiciário. Isso não tem como esconder. Eu espero que em 2017 as coisas aconteçam com menos problemas do que aconteceu em 2016. Nós precisamos retomar o caminho de desenvolvimento, algumas matérias importantes precisam ser votadas para que o país volte a crescer. A situação do país é uma situação muito grave, é muito grave, os estados quebrados, as prefeituras falidas e esta casa precisa dar sua parcela de contribuição aprovando uma legislação que possa possibilitar que pelo menos os governantes estaduais possam conduzir os seus estados a contento, no mínimo pagando em dia aos servidores que são tão importantes para qualquer estado brasileiro. Obrigado. Obrigado.